É possível. Os governos precisam tomar essa decisão durante esta semana que vem. E, é claro, precisamos também de decisões para implementação. A declaração em si só não será suficiente. É importante que criemos esse guarda-chuva zero de desmatamento líquido até 2020. E aí, os meios de implementação, vamos trabalhar nisso, como o Brasil fez nos últimos dez anos. Obrigado, Yolanda. Vamos perguntar também aos nossos povos da floresta. Como extrair valor eficientemente da floresta? Em primeiro lugar, a base para extrair o valor pleno é ter uma gestão florestal sustentável, baseada num diálogo em que as pessoas têm voz. Não apenas através da economia, precisa envolver também as dimensões social e ambiental. Mas tudo que é extraído tem que ser usado para um objetivo. Mas depois que ele é usado uma vez, por que não podemos usá-lo novamente? Existem políticas hoje sobre biocombustíveis, que na minha visão são muito controvertidas. Ou seja, você queima a madeira antes de produzir uma mesa com ela. Temos que aproveitar e trazer isso ao máximo benefício das pessoas. Bom, não estou pensando em nenhuma recomendação específica, mas todos devem se lembrar que não estamos aqui para uma diversão. Estamos trabalhando. Nós vamos tomar uma decisão muito importante até daqui a uma hora. Então, rapidamente, você disse que as florestas são para todos e não só para os povos indígenas. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que as duas recomendações têm a ver com a proteção das línguas, dos idiomas. Então, eu tenho certeza que você não pensa apenas na proteção da cultura e dos idiomas, mas também no conhecimento das pessoas que vivem ali há centenas de anos. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é importante... Obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante. Eu não acho... Bom, já que você fez a pergunta em inglês, eu vou respondê-la na mesma língua. Eu não estou decepcionado. Eu só acho que deveríamos ter mais tempo para fazer nossos comentários e recomendações como povos indígenas, já que não temos acesso à internet na maioria das vezes. Mas eu também acho que algumas das recomendações incluem os povos indígenas. Número 4, especialmente, um dos últimos membros do painel comentou isso. Vamos voltar a esse ponto, porque quando tivemos uma reunião prévia, alguém falou que os esquemas de certificação, não foi a senhora? Sim, eu gostaria de dizer outra coisa. Tenho visto que, na nossa discussão, nas nossas apresentações, ficou bem marcada a questão do desmatamento zero e a questão da inclusão social. Inclusive com a agregação de valor, que o professor da Alemanha falou, que eu dou toda a razão, agregação de valor aos produtos locais, para as populações locais. Eu queria saber como nós podemos fazer uma recomendação que una essas duas coisas, o desmatamento zero e a inserção social. Mas eu acho que agora o mais importante era abrir a discussão para a plateia, para a plateia se manifestar. A senhora mencionou a inclusão e nos disse também que esses esquemas de certificação não funcionam para as pessoas. Sim, porque certificação e gestão são muito caros e os povos pobres da Amazônia não têm acesso à gestão e certificação, porque é muito caro. E há pouquíssimas organizações que produzem essas certificações. Então, isso é muito difícil para os pobres. Estebâncio ou mais alguém no grupo, como garantir, não apenas aos povos indígenas, mas a pessoas que não têm acesso à internet, à mídias sociais, à energia, que não puderam vir ao Rio, como garantir que eles mantenham, ou se façam parte do diálogo e da solução. Eu acho muito importante, como você mencionou, a falta de comunicação, a falta de internet para termos a participação dos povos indígenas. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um comentário sobre a primeira questão. Eu concordo com o senhor Toffer que nós não devemos mudar a linguagem, a redação, mas a recomendação número sete sobre a diversidade linguística pode produzir um efeito sobre a participação dos povos indígenas nesse diálogo. E eu acho que os nossos estados, os nossos governos, devem preparar uma plataforma onde as comunidades locais e povos indígenas possam participar no nível nacional. A minha proposta é que eles possam mostrar o que têm e como já fizeram para manter as suas florestas e como garantir os direitos, os canais de comunicação com a estrutura de governo. Mas eu acho que isso pode ser feito com a participação plena dos povos indígenas na esfera nacional. Bom, vamos ouvir algumas perguntas rapidamente do público. A primeira, Lynn, já volto a você. Enquanto isso, vamos perguntar à nossa convidada da China. Você mencionou duas histórias que têm um tema comum, que é o valor das florestas. Outras pessoas falaram que o valor das florestas não é valorizado. A senhora falou das pessoas, indivíduos e dos governos. As pessoas que veem o valor espiritual das florestas e o governo que atua na preservação, mas para atuar contra enchentes. Temos uma desconexão entre isso e os diálogos são todos conectados. Então, vamos ouvir duas ideias sobre como reunir essas duas partes. Boa pergunta. Eu acho que o problema essencial não é apenas que o valor da floresta não é valorizado, mas o valor indígena, o valor da natureza, da sua visão da natureza. Em geral, nós vemos esses valores tradicionais como retrógrados. Então, o estilo de vida mais atraente, os investimentos estão sempre andando à parte do valor e da valorização da natureza. Não andam junto. Então, além de trazer esse valor agregado da floresta para o povo local, eu acho que, ao contrário, precisamos aprender, como o nosso amigo falou, precisamos aprender com os povos indígenas. Eles têm tradições culturais que trazem embutidas à valorização da natureza. Isso tem a ver com a diversidade cultural. No entanto, o que eu ouvi nos dias anteriores de discussões e negociações, esse item, estilo de vida sustentável, de certa forma, deu um passo atrás e foi retirado do rascunho. E eu fiquei com muita pena. Eu acho que isso devia ser mudado. Então, temos a primeira pergunta da plateia, uma senhora de Marrocos. Eu gostaria que a senhora fizesse uma pergunta bastante resumida e que tem a ver com as recomendações. Sim. O ministro da Alemanha disse que, disse particularmente sobre a África, eu estive no Quênia com ele antes de 1992. E a Holanda sabe o que nós fizemos pelas florestas da África. Agora, vemos as empresas que estão construindo os trens rápidos da TGP, como garantir que aqui do Rio nós podemos interromper essas infraestruturas que destroem as nossas florestas. Eu sou a voz da África. e eu sou a voz da África nesse painel. Então, eu tenho recomendação sobre Marrocos. Então, temos a TGP que está instalando ferrovias e todas as empresas que entram para a África, que entram na África para trazer a rede, eles pegam os nossos recursos. e no Congo há problemas também com relação à floresta e no Gabão também. Então, precisamos garantir que as ações partam da Rio mais 20 garantindo que nós... Eu vejo uma mão aqui muito insistente. Cissa, e onde você está? WWF Brasil. Ok, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é para o André. André, você, um brasileiro no FSC, Grupo Internacional, como vê o mercado de produtos e commodities e essa nova situação que enfrentamos no Brasil com o Código Florestal? Temos a nova lei que está retrocedendo a partir de todas as nossas conquistas e talvez não existam nem mercados para nós no futuro e ainda mais teremos problemas de segurança de água, de solo e de outros elementos para as pessoas que vivem nas áreas que não estão protegidas. Obrigado, Cissa. Obrigada, ótima pergunta. Como sabe, o FSC como esquema de certificação não permite que nenhum produto originado de conversão seja certificado. Então, isso tem a ver com a legislação e com as melhores práticas. Nós esperamos que aqueles que são certificados vão seguir dentro dos limites que seriam vindos da lei anterior. E outros esquemas de certificação confiáveis também têm leis sobre conversão e sobre a separação das áreas. Vamos agora passar para esse senhor de vermelho. Boa tarde. Eu sou engenheiro florestal Edir Queiroz Filho, Universidade Federal Rural da Amazônia e estamos aqui contribuindo para a política de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. É um documento entregue ao Ministério do Meio Ambiente Brasileiro, onde tem o destaque dos dez pontos que foi aprovado aqui e particularmente com a nossa floresta que perdemos 42% praticamente de floresta das 260 milhões de hectares que tínhamos. Esse documento que está em minhas mãos ele pertence ao desenvolvimento sustentável da política de desenvolvimento florestal do Pará e do Amapá feito pela Universidade pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e outros trabalhadores de todos os setores. Por isso é que nós estamos aqui a contribuir não a perguntar mas fazer com que os trabalhadores rurais da Amazônia realmente tenham o seu trabalho respeitado e acima de tudo melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e aí envolve a terra envolve a floresta e envolve a água. Eu agradeço a participação. Obrigado. eu não sei se tivemos na verdade perguntas mas se alguém quiser responder ótimo não foi uma pergunta mas foi muito bom ouvir isso vamos ouvir mais algumas perguntas boa tarde meu nome é Daiane Paiva eu sou brasileira do nordeste brasileiro e eu vim aqui falar sobre a questão da nossa floresta mas não só da nossa floresta mas inserir aqui um adendo sobre o bioma caatinga um bioma esse que não é preservado não é valorizado e que muitas vezes ele é desmatado e esse bioma ele acontece isso devido ao que? ao desmatamento que ocorre no mundo todo em que mudanças climáticas ocorrem e hoje no Brasil ocorre o que? a seca no nordeste e eu queria inserir esse bioma que muitos poucos conhecem como uma floresta uma floresta que deve ser preservada e que deve ser conservada e que não deve ser desmatada e como foi dito eu queria dizer que esse bioma tem que ser o que? desmatamento zero não só para ele mas para os biomas do mundo e era isso que eu queria falar sou de Sobral Ceará do Brasil e também sou representante não só do Brasil mas do mundo em questão do desmatamento zero então não se esqueçam disso o André já vai responder e Yolanda também a outra pergunta meu nome é Sara dos Anjos eu sou da Associação Chama que tem sede no Paraná e em Goiás eu estou percebendo aqui participei da Eco 92 foi delegada do Brasil participei também da Carta da Terra como delegada do Brasil e desde essa época estamos preocupados com todas as questões que afetam a nossa vida no planeta eu sou educadora ambiental e educadora de valores humanos e nós estamos vivendo que a situação mais difícil que nós estamos vivendo é a crise de valores humanos e a crise ética que nós estamos vivendo então nesse instante que nós estamos nessa revolução eu acho que o mais importante é buscar o resgate dos valores humanos que a nossa essência humana ela está realmente sendo engolida pelo consumo e pelo capital então eu estou percebendo diante de todas as falas do que foi dito que eu acho que o nosso problema não é estabelecer metas o problema é colocá-las em prática então como o representante da Alemanha acabou de falar nós estamos vivendo uma informação que é a nossa primeira questão a ser solucionada porque quando você chegar à informação do que é discutido aqui aos povos da floresta ou povos que têm difícil acesso se nós não conseguimos ter a informação que ele estava falando sobre o ano passado que foi um ano importante para as Nações Unidas e que nós não tivemos acesso a essas informações que estamos em comunicação direta com meios importantes de comunicação eu queria fazer uma sugestão nós funcionamos em termos de emergências quando nós lidamos com a saúde com os médicos sem fronteiras todo mundo conhece? funciona bem onde tem emergências não funciona? será que a gente não poderia montar grupos emergenciais de cidadãos do mundo e elencarmos as nossas principais reservas no planeta reservas florestais e criarmos trabalhos de colaboradores e poderíamos chamar de embaixadores que fôssemos ao invés de tentar trazê-los até aqui irmos nós até lá buscar uma forma de discussão com as comunidades locais em torno dos grandes biomas e assim buscar uma solução com a participação social eu acho que essa seria uma forma coerente utilizando os recursos que nós temos porque precisamos buscar recursos para isso porque nós como país em desenvolvimento como o Brasil nós precisamos não só das fontes que nós já temos mas vamos precisar de muito mais dinheiro para recuperar todo o nosso ambiente então era isso que eu queria gostar deixar de contribuição agradeço a participação porque de manhã não consegui falar muito obrigada um dos sinais que a questão do desmatamento vai ser cada vez menos tolerada no mundo seja por consumidores empresas é realmente o que a moça estava falando a gente tem que realmente estabelecer uma meta de desmatamento zero para os biomas do mundo e é interessante que ver que um dos estados brasileiros um dos maiores estados brasileiros aqui na Rio está se comprometendo justamente a isso eliminar o desmatamento no estado até 2020 isso é público já o pessoal sabe que estado é esse o estado do Pará se comprometeu a eliminar desmatamento no Pará até 2020 fantástico gente isso é ótimo muito bem a senhora aqui com a camisa branca Yolanda um comentário muito curto em questão de ética eu gostaria que a Angela Cropper estivesse aqui porque ela realmente está falando sobre isso desde 1992 que a agenda esquecida daquela conferência foi aquela discussão sobre ética então eu apoio plenamente a sua declaração nós temos que discutir ética hoje amanhã e sempre obrigado Obrigado, Yolanda, agora temos a Lúcia dos povos indígenas do Caingar aqui no Brasil. Considerar execuíveis sem a participação plena e efetiva de povos indígenas para conservar florestas no Brasil. 15% do território nacional são terras indígenas. Nós consideramos que a demarcação das nossas terras, que está parada no Brasil, deve ser considerada como política pública estratégica de conservação e uso sustentável. E a maior parte delas é na Amazônia. Onde estão os nossos povos? Porque eles não estão aqui, eles estão abandonados no sambódromo, eles estão abandonados no aterro do Flamengo. Nós sentimos falta de ver a questão dos direitos dos povos indígenas como um tema transversal em todas as metas. Sou pena de elas falharem novamente, como falharam as metas da Convenção sobre Diversidade Biológica, por falta de participação plena e efetiva de povos indígenas. Muito obrigada. Lúcia, é óbvio que todas as pessoas no painel e na plateia realmente gostam do conteúdo do que você está dizendo e também a urgência. Mas nós vamos incluir isso nas recomendações, mas não esqueçam que estamos prestes a votar nessas recomendações. Eu acredito que realmente foi uma vantagem, nessa última Conferência das Partes da Convenção de Biodiversidade, que chegamos a uma regulamentação em relação ao acesso do conhecimento dos povos indígenas e dos recursos genéticos. Realmente, é um desenvolvimento muito importante e eu recomendo que integramos este princípio na recomendação da Rio mais 20. E depois teremos essa questão mais ampla e já foi uma linguagem aceita para uma discussão. Obrigado, Klaus. Eu vou levar mais duas perguntas aqui. A senhora que está gritando assim, eu posso ver você lá. E também, eu vou levar aquele senhor no placer aqui. Eu vou lhe dar o microfone primeiro e depois a moça do outro lado. Você também é do Brasil. Todos são do Brasil, bem? Estamos no Brasil. Sidney, é isso? Eu sei que você tem uma pergunta que quero fazer. Qual é a pergunta? ...palestrantes sobre a importância da floresta em pé e a importância do valor agregado. Minha questão é muito simples. Acredito que precisamos de uma metodologia internacional simplificada de contabilidade do valor da floresta em pé. Esse pode ser um instrumento importante de identificação do potencial de países como o Brasil e do valor econômico ambiental das atividades de reflorestamento. Então, minha questão para a mesa como um todo. De que forma poderíamos desenvolver uma metodologia internacional simplificada que fosse capaz de identificar o valor agregado da floresta em pé e como isso poderia servir como um instrumento no processo de restauração florestal internacional. Obrigado. Mas... Não, pode responder essa pergunta. Esta é uma pergunta que realmente é muito relevante e cada panelista mencionou o valor da natureza. Nenhum de nós omitiu essa questão nos nossos comentários. Nós todos sabemos a complexidade e a sutileza que envolve o valor. Todo mundo vai entender, mas temos que começar com os relatórios. Nós temos que começar a relatar o conteúdo da natureza nas contabilidades nacionais até o nível corporativo. Eu falei da declaração de capital natural. Nós já temos uma liderança nessa área. O presidente da Puma, eu acho que ele está aqui no Rio, esse fim de semana. A sua empresa é um líder nessa área. Eles se comprometeram a publicar uma declaração de lucros e perdas ambientais. Eu acho que para 2014, se não me engano. E esse é o primeiro passo. Nem podemos começar a dar um valor antes de dar a composição daquilo. E vimos a mesma coisa com o esquema de emissões comerciais da União Europeia. Quando começamos a contar o carbono, mudou o comportamento deles. Quando começamos a entender a natureza do nosso trabalho na natureza, começamos a pensar duas vezes sobre isso. E temos que fazer isso em uma forma de passo, porque a ciência não está lá para nos dar uma metodologia de avaliação concreta. Mas temos que começar em algum lugar. E uma das coisas que poderia sair disso em uma forma concreta é um acordo das partes para concordar num prazo para incluir um relatório de contas de natureza internacional. E uma segunda etapa seria incluir empresas de um certo tamanho que também teriam que relatar isso nas suas declarações. Nós não vamos solucionar isso de uma vez só. Não vai ser solucionado até a próxima terça-feira, mas é um compromisso para fazer esses relatórios. Muito obrigado, Christian. Anderson, do Ikea, você tem um comentário rápido sobre isso? Olá. Bem, primeiro, é extremamente importante entender o seu negócio, e é por isso que temos que mapear a cadeia de suprimentos e realmente é uma questão muito complexa. O que eu estou tentando enfatizar aqui é o diálogo, pois pessoas diferentes darão valor diferente à floresta. E não ficará aparente até termos aquele diálogo. E colocamos essas diferentes opiniões sobre a mesa para entender exatamente onde queremos agregar o valor. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui da Joyce. Gostaria de fazer um comentário, Julia? Sim, eu acho que muitas pessoas falaram nesse diálogo que, em todas as recomendações, nós temos que ouvir as comunidades que vivem dentro e próximo das florestas. E é com a sua participação, o seu entendimento é que nós poderemos identificar o valor. Lembrem-se que estamos focalizando essas recomendações. A Joyce, que é do Brasil, a sua pergunta. Eu gostaria de saber como que vamos incluir zero desmatamento nesta lista de dez? Eu responderia dizendo que promover, assegurar a inserção social através da valorização da floresta, dos seus produtos localmente, em benefícios das populações locais, como meio de chegar ou pelo menos na luta pelo desmatamento zero. Eu acho que nós não podemos deixar de lado o bem-estar das populações que vivem na floresta. Desmatamento zero, sim. Desmatamento zero, sim. Mas eu gostaria que fosse incluída a questão social, porque realmente é fundamental que a gente pense em todas essas populações. as pessoas, os indígenas, e não só os indígenas, porque temos vários outros tipos de populações que vivem na floresta, e que não têm saúde, não têm educação, não têm nada. Então, desmatamento zero, sim, mas com alguma inclusão de processamento e atribuição de valor às comunidades locais, aos habitantes locais da floresta. Oi, oi. Oi, oi. Completamente de acordo com a professora Becker, e o que eu entendi da pergunta também foi uma pergunta de processo. A gente vai fazer a votação agora apertando os botãozinhos, e como é que fica esse tema novo que surgiu aqui no painel. Então, a minha sugestão para os organizadores é que a recomendação 1 já está lá dentro, já vai para o pessoal do governo, que está dialogando na Rio mais 20. Então, se votar no botão 1, que já está garantindo, que a gente entenda que quem votar no botão 1 está realmente votando pela essa questão do desmatamento zero com a inclusão social que a professora Berta trouxe. Concordo 100%, mas eu acho que talvez fosse útil se falássemos um pouco sobre a primeira etapa. Falamos sobre isso na reunião anterior. Eu concordo com o desmatamento zero até 2020. Eu realmente ficaria muito feliz se esse for aprovado. Mas eu acho que temos que ter um objetivo. Eu não iria contra isso, nem sonharia em ir contra. Mas eu só quero provar que todos nós queremos esse zero desmatamento até 2020. É uma questão muito nobre. Qual é a ideia? Há uma recomendação na área de ciência e tecnologia como sendo uma condição fundamental para o desenvolvimento florestal. Poderíamos talvez alterar essa recomendação e incluir o que o senhor acha que é fundamental. Aqui podem mostrar o controle remoto. É muito simples. Podem fazer um zoom lá. É muito simples. Vamos pedir que votem três recomendações. Então, olhem a toda a tela. Não se preocupe sobre uma, duas e todas. Votem as três principais recomendações. Uma pergunta técnica é que vocês apertam o número da recomendação que vocês querem. Por exemplo, o número 9. E vocês esperam que a luz apague. Votem na 10, 1 e 3. E vocês esperam que a luz apague antes de entrar na sua terceira recomendação. Eu estou muito desculpa que não tínhamos capaz de falar com todos vocês. Sempre vai ser assim. E não é que nós não queríamos ouvir o que tinham a dizer. É muito importante o que vocês têm a dizer. Vamos refletir essa mesma voz agora nas recomendações. Agora, nas recomendações. Está aqui em inglês. Eu vou ler cada uma delas. Número 1. Restaurar 150 milhões de hectares de terras desmatadas ou degradadas até 2020. Querem isso? Votem em um. Número 2. Restaurar as áreas de florestas e mangroves. Número 3. Promover ciência, tecnologia, inovação e conhecimento tradicional para enfrentar o principal desafio das florestas, que é como torná-las produtivas sem destruí-las. Investir em agrocircultura e capacidade de alimentar. Vamos chegar ao meio do ponto, que é o número 5. O governo deveria apoiar a agrofórestria como uma alternativa promessa a necessidade de comida e de arroz, enquanto reduzindo a pressão nas florestas naturais. Paralelamente, a redução de pressão sobre as florestas naturais. O sexto aqui. Consolidar princípios de inclusão, transparência e responsabilidade perante as populações locais em governança florestal. Esse é o número 6. Sete. Proteger a diversidade da linguagem para preservar os conhecimentos tradicionais e apoiar a conservação da biodiversidade. Oito, valorizar o carbono das plantações florestais no contexto de uma economia verde. Temos mais dois aqui que podem escolher. Apoiar condições gerais comuns para a certificação florestal e incluí-las no marco de ação da Rio+, e dez, organizar uma comissão das Nações Unidas para mobilizar o público necessário e o financiamento privado para implementar ações do RED globalmente. Alguns são muito parecidos. Bem, o número 1 vai ser aceito e temos aquela questão de desmatamento zero. Vocês têm dois minutos para votar. O número 1 já foi eleito. Podem votar no número 1 se quiserem. Vamos aceitar o primeiro, depois o número 1. A recomendação número 1 foi justamente a alternativa que foi mais votada pela internet. Então, eu acho que já está decidido que ela está aceita, certo? Sim. Então, se vocês votarem nela, ela será aceita. Então, para escolherem, talvez, eu acho que não deveriam considerar a primeira, não é certo? Então, está certo. Vamos esquecer. Número 1, número 1 já foi. Bom, eu não sou muito bom em matemática. Eu tenho uma sugestão a acrescentar a de Iones. Como a número 1 já entrou e tivemos uma nova proposta de desmatamento zero, vamos supor que o número 1 seja desmatamento zero? Não? André, eu vou fazer isso simples para todos. As regras são regras. Bom, regras são regras. A votação já começou. Então, por favor, escolham as três favoritas, as três principais. E a votação já começou. Então, vamos ver o que já temos e vamos verificar os resultados. Tem dois minutos para votar. Já lemos as dez recomendações e agora podem votar. Então, todos têm dois minutos. Não se esqueçam de aguardar a luzinha se apagar no dispositivo antes de votar pelo próximo. Votar e pressionar send. Yolanda, você que está com o iPad, você pode nos ler a recomendação número 3, por favor? Ou redigir. Então, vamos ver o que você tem. Então, vamos ver. Lembrem-se que podem escolher entre as dez recomendações. Restaurar, restaurar, promover, investir, agrocivicultura, consolidar, proteger, valorizar o carbono, apoiar condições comuns e organizar uma comissão das Nações Unidas. Muito bem. Vamos pedir que os membros do painel se sentem para que cheguemos ao final. E isso é muito importante. É o que será enviado para os chefes de Estado nos próximos dias. Então, já temos os resultados. Klaus? Então, para aqueles que votaram, vamos olhar para a tela. Aí estão os resultados. Então, para aqueles que não estão enxergando lá atrás, vamos aos resultados. Promover ciência, tecnologia e inovação teve 54,5% dos votos. Seguido por investir na gestão local das florestas, e a recomendação número um de restaurar 150 milhões de hectares até 2020 chegou em terceiro. Então, temos aí restaurar até 2020 150 milhões de hectares de florestas e terras degradadas. Temos também a Número 3, que foi escolhida por mais de metade do nosso auditório. Então, vamos levar a Número 1, vamos levar a Número 3 e vamos modificar a redação aqui dos nossos membros do painel sobre florestamento zero, ou desmatamento zero. Então, vamos agradecer a todos que nos receberam nessa cidade maravilhosa. Vinte anos atrás, vocês fizeram isso, trouxeram essa oportunidade para a sociedade civil não apenas se expressar, mas também poder votar. agora, vinte anos depois da Rio de 1992. Esperamos ver mais reuniões como essa e agradecemos a todos os membros do painel por estarem conosco e obrigado a todos por fazer parte desse momento. Até logo. E aí E aí Acompanhou ao vivo, direto do Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, o segundo debate deste domingo no Diálogo Rio Mais 20. O tema tratado neste debate foi Florestas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhou ao vivo. Acompanhou ao vivo.